Cheguei na pura humildade Dá licença aqui que eu vou me apresentar Sou terrível lá do outro lado Zona oeste de São Paulo é fiel de fechar Mas quem me vê assim semblante feliz Não imagina mano tudo que eu passei Caminhei no vale da sombra da morte Quase quatro anos privado eu fiquei Normal, tá pela ordem Só minha família que tava comigo E o Tiaguinho é meu aliado Ao contrário de muitos que diziam ser amigo O irmão gigante lá do Rochidade Fez o convite pra eu ir pra faxina E o Luqueta é meu parceirão Puxou o bondão comigo lá da disciplina Ele era novão, só tinha vintão e eu com vinte e dois A gente já era linha de frente Ao contrário de muitos vacilão que trancou pro sistema Quando o setor tava carente Fui pro pó de cima e quase morri Mas Deus de lá de cima enviou um anjo Era a oração da minha mãezinha Que de joelhos no chão continuava aclamando O inimigo quer ver meu final Mas o sistema passou mal e correu pro seguro Agora quer pagar de malandrão Mas comigo não rouca não porque eu sei de tudo Oh Deus, vigia minhas costas Porque se vir bater de frente eu derrubo Porque se vir bater de frente eu derrubo Oh Deus, vigia minhas costas Porque se vir bater de frente eu derrubo Porque se vir bater de frente eu derrubo Era a oração da minha mãezinha Que de joelhos no chão continuava aclamando O inimigo quer ver meu final Mas o sistema passou mal e correu pro seguro Agora quer pagar de malandrão Mas comigo não rouca não porque eu sei de tudo Oh Deus, vigia minhas costas Porque se vir bater de frente eu derrubo Porque se vir bater de frente eu derrubo Oh Deus, vigia minhas costas Porque se vir bater de frente eu derrubo Porque se vir bater de frente eu derrubo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Cheguei na pura humildade Dá licença aqui que eu vou me apresentar Sou terrível lá do outro lado Do Zona Oeste de São Paulo